Bem, ampliando e respondendo, ela sonhou que passava por uma estrada e nessa estrada tinha muitos cadáveres em estado de decomposição. Estrada é a vida, é a sua vida. Esses cadáveres em estado de decomposição podem representar algumas coisas como traumas, espíritos e risco de morte. E risco de morte. E tem que ver como é que estava, eles estavam jogados na estrada, eles estavam em poder de decomposição, eles estavam enterrados, eles estavam jogados no meio da estrada. Como é que estava esse cadáver? A posição deles, o jeito deles vai dizer mais ou menos o que é. Mas podemos dizer o seguinte, que a estrada é a sua vida. Você sonhou caminhando em uma estrada. E essa estrada é a sua vida. Nessa estrada tem difuntos, cadáveres, apodrecendo, em decomposição. Então esses cadáveres podem representar deformações, mágoas, prejuízos na vida. Se esse cadáver falar, olhar, é demônio. É demônio hereditário. Pode significar fim de relacionamento, trauma, essas coisas. E pode significar também risco de morte. Então, queira ou não, seja qual for dessas interpretações o seu sonho, porque o que vai dizer é os detalhes que vai dizer. Sim, mas como é que estava o cadáver? Estava em pé, estava sentado, cabeça para baixo, estava no meio da rua? Como é que estava? Aí, seja qual for a interpretação desses cadáveres na estrada, repreenda. O sonho não é bom, tá? Veja aí como evitar que um sonho ruim aconteça. João Wilson, dia 6. Como evitar que um sonho ruim aconteça. João Wilson, dia 6. Tá bom? O sonho não é bom, não. Repreenda esse sonho, tá? Me arrepiei todinho. Você pode evitar que um sonho ruim aconteça? Pode. Você pode evitar que um sonho ruim aconteça. O problema não é para você ficar assustada. É para você agir. Veja aí como evitar que um sonho ruim aconteça. Em nome de Jesus, não vai acontecer. Tá bom?